Música É em uma área afastada da área urbana do Recife que o artista plástico Alexandre Almeida, conhecido como o recriador do existente, escolheu montar o ateliê. Música Lugar cercado de vegetação, ar puro onde tem um contato direto com a natureza. É com essa paisagem que o artista transforma peças que não tem mais utilidade, os chamados entulhos, em grandes obras. Um homem simples, agricultor e pernambucano, começou a produzir arte reciclada quase por acaso, num desafio lançado pelo próprio filho, quando lhe perguntou o que fazia para proteger a natureza. Através disso, já com algumas ideias na cabeça, começou a criar as esculturas. A coisa começou como uma brincadeira. Eu sempre, eu soube, eu já sabia soldar, eu estava na oficina consertando a caminhonete e o dono da oficina estava fazendo uma limpeza na oficina e muitas engrenagens pequenas, muita coisinha pequena, ia para o lixo. Eu disse, sabe para que você vai jogar isso no lixo comum? Ele disse, eu vou. Eu disse, sabe por que ele não vende? Ele disse, sabe por que é tão barato? Porque ninguém quer ter um trabalho, além de ser pesado, é barato. Eu disse, bota em cima da minha caminhonete que eu vou levar para a minha propriedade. E lá foi quando tudo começou. A observação do cotidiano, em sintonia com a defesa atual da natureza e com a cooperação para tornar sustentável a vida do planeta, inspira o artista. Eu me espelho muito no dia a dia atual, né? Assim, eu vejo uma moto diferente, eu quero, eu vou, eu estou vendo uma revista e vejo uma coisa diferente, eu já quero criar. Então, a minha inspiração vem do dia a dia. Tanto faz eu vim no caminho para cá e ver uma cobra passando e ter uma ideia, como ver um saguinho no meio de uma árvore e dizer, rapaz, vou fazer aquele bicho ali. Então, assim, a inspiração é do dia a dia. A minha arte é praticamente 100% sustentável, né? É assim, essa é uma palavra muito pesada para a gente estar dizendo. Tem uns que acham que não, que... Mas eu acho que é, que no momento que eu passo numa comunidade, aí os meninos juntam corrente de bicicleta que não presta, catraca, isso, e isso que é uma obra de arte, eu acho que a sustentabilidade não é só ir no ferro velho, não. Ela está englobando muita coisa, entendeu? Eu tenho 90% do material que eu uso é doação. Para dar forma a essas peças, ele utiliza um maquinário específico, que funciona como uma cola de ferro. Na verdade, é ponto de solda, que é uma forma de ensamblagem, que não é nada mais do que soldagem. Então, eu pego... Solda. Se expressar através desse monte de metal é algo necessário hoje na vida de Alexandre. É um negócio, um trabalho como qualquer outro, mas que é desempenhado com tanto prazer que ele não tem planos de abrir mão algum dia. Hoje eu quero terminar os meus dias fazendo arte, deixando um legado, aí dizer, ó, esse cara era um agricultor que quis fazer alguma coisa e fez. São em exposições como esta que Alexandre mostra sua arte para o mundo e recebe encomendas. Entre tantas peças, tem uma que ganha destaque. É esse coração de 60 centímetros. As peças que mais são a atenção são as motos e o coração, mas a que mais vendo é o coração, a que mais tem encomendas. De vários tamanhos, já cheguei a fazer um com dois metros. Jim nasceu, que foi o al geteiro. Isso foi um espaço super... Pero não este謝land, não CDU não teve氏設imenta que tinha Aí tempos sempre, ут금, não teve todaahlia que四 Os 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 O! Os 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 Osте�jeisques